Música Chegamos a semana do Congresso de Missões da Assembleia de Deus, esse evento que chega à 26ª edição e já faz parte do calendário de eventos aqui no município de Bragança. Tradicionalmente acontece no mês de setembro. Há muitos meses os trabalhos da montagem de programação começaram, toda essa programação que vai contar com a apresentação de corais, a apresentação de louvores, pregações e também a participação de vários cantores que passarão por aqui o Centro de Eventos da Igreja Assembleia de Deus, que é o local onde vai acontecer o Congresso, que inicia no dia 13, agora de setembro e segue, portanto, até o dia 16. Enquanto nos bastidores as programações estão sendo pontuadas, finalizadas, aqui no prédio do Centro de Eventos não é muito diferente. A equipe responsável pelas organizações não param de trabalhar, os ajustes nas estruturas também estão sendo aí feitos, a gente acompanha a construção de calçadas aqui na frente, exigência até do Corpo de Bombeiros para que haja acessibilidade, as pessoas que irão participar do Congresso de Missões, a construção aí de rampas, degraus, tudo para facilitar realmente o acesso às pessoas aqui ao Centro de Eventos. Lá dentro a gente acompanha também extintores de incêndio, tem alarme de incêndio justamente para proporcionar segurança a todas aquelas pessoas que passarão por aqui durante todos os dias de Congresso de Missões. Este ano o evento vem com o tema Missões à Esperança das Nações e terá mais uma vez a transmissão exclusiva do Sistema Bragantino de Televisão. Então, para você que acompanha agora o nosso jornalismo, você pode acompanhar todas as noites das apresentações, as noites de Congresso, diretamente aqui do Centro de Eventos, através do canal 26.2 USBT Digital. Tchau!